Estamos de volta com o professor Washington Lemos e a gerente executiva de qualificação e desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus, Fernanda Simão. Uma das grandes curiosidades é justamente esse processo. Eles já estão para se formar e vocês estão começando um novo processo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Washington, como é que está essa questão da chamada e o retorno também dessas 10 empresas que ingressaram nessa primeira etapa do projeto? Como é que está a expectativa de absorção? Como que está esse processo dos estudantes hoje? A maior parte desses estudantes hoje já estão com vínculo, é importante dizer isso. Eles começaram, a maioria, com vínculo de estagiário com as empresas entre dois anos e depois eles ficaram dois anos com algum tipo de vínculo empresarial, jovem aprendiz, mas a maioria das empresas desenhou com uma contratação de técnico dessas pessoas. E passado por isso, por essa contratação, agora a gente está chegando ao final e cada empresa vai decidir se vai continuar ou não com os estudantes. A devolutiva das empresas é muito boa até agora. Minha expectativa é que a gente passe de 60% a 70% de aproveitamento dos estudantes dentro das empresas. Tem um monte de outras variáveis que não dependem apenas da competência desse estudante, tem cenário econômico, tem perspectiva de vagas, então tem um monte de coisa que influencia nesse processo. Mas o importante, e isso é uma coisa que nos enche de orgulho, é que todas, absolutamente todas, as empresas tiveram resultados muito bons. A gente tem hoje mais de 2 milhões de reais de redução de custo ou impacto nas empresas. Então, lembrando que são estudantes que entraram ali e, ao longo dos projetos, eles desenvolveram projetos que melhoraram a performance significativamente, tivemos estudantes que desenvolveram produtos novos nas suas empresas, tivemos estudantes que reduziram o custo drasticamente de alguns setores. Então, apesar de toda a nossa conversa, a Fernanda pode corroborar mais, de que o nosso discurso sempre foi, não, a gente está falando para o futuro, a gente está gerando uma nova geração. Então, os impactos que a gente sempre mirou foi lá no futuro, já no primeiro ano de curso, um ano e meio, a gente teve resultados financeiros muito importantes. Então, os resultados, eles aparecem muito antes até do que a gente planejava, que seria lá no final do curso, lá na integralização. Mas, além disso, e a Fernanda, de novo, pode falar mais com o boné de RH, a gente tem uma redução de turnover, a gente tem um aproveitamento de um estudante, de uma pessoa que é mais plug and play na realidade da empresa. Então, ela já está culturada, já conhece os processos da empresa. Então, elas podem entrar já na empresa, a partir do final do curso, e produzir. Eles não têm uma aceleração que é tradicional numa contratação. Na verdade, é a formação de pessoas já focadas na solução dos problemas, que é um grande desafio, e está entre essas competências do século XXI, que são os desafios de formação de pessoas já com esse foco, o que eu posso entregar, do que a gente pode construir juntos. Fernanda, o Austin já vinha falando mais do que ninguém, Fernanda pode falar mais sobre isso. Como é que é esse desafio de olhar para esses jovens que entraram numa perspectiva de aprendizado, na resposta que eles estão dando, e também nessa questão da renovação? Quer dizer, que outros espaços também vocês veem como possíveis de trabalharem nesse tipo de formação para poder ampliar a questão da contratação desses jovens, a inserção deles na própria Volkswagen Caminhos e Ones? Gente, é assim, aqui para a gente, o primeiro ponto importante, nesses quase quatro anos de programa atual, os nossos 13 alunos que iniciaram em julho de 2019 estão conosco até hoje, e nenhum repetiu de ano. A gente vê um crescimento deles enorme, seja de maturidade, seja de desenvolvimento, habilidade de apresentação, então a comunicação deles aumentou, melhorou drasticamente. Tem alguns que eu ouço dizer que não dá nem mais para considerar tão estudantes assim, porque eles já se incorporaram como próprios profissionais. Então é um aprendizado constante de todos os lados. E agora sim, na reta final dos atuais, existe essa expectativa de que... E aí, legal, vou me formar, eu vou ter meu emprego garantido? Que é isso que todos buscam. Lógico que para a gente o retorno é isso, porque a gente vem investindo neles ao longo desses anos todos, justamente para quando eles se formarem, a gente poder já contratá-los como profissionais formados, como administradores. Então, isso a gente vai ter a certeza absoluta em julho. E tenho certeza, isso que o Washington falou no início, para mim é óbvio, eles já estão enraizados na nossa empresa, eles já estão oculturados ao nosso jeito de ser, eles já estão familiarizados com a região de Resende. Então, a retenção desses alunos ou desses futuros profissionais vai ser altíssima. Sim, a chance deles saírem daqui para outra oportunidade é só se for alguma coisa muito fora de uma normalidade, mas aqui eles já vão estar mais felizes porque nós demos a base para eles. De outra forma, a turma que vai entrar, aí o desafio é maior, né? Primeiro que a gente tem que ter o mesmo nível de alunos, porque essa turma foi forte, então a gente tem que buscar na seleção, para mim a seleção é fundamental. O Washington não comentou, mas para a gente lá atrás, eu fui uma das pessoas que falei para a gente, a gente quer os 13 alunos falando inglês. Aí ele falou, Fernanda, mas 18 anos vão estar falando inglês? Eu falei, vamos buscar alunos que já falam inglês. Pode até melhorar o inglês ao longo do curso, mas já é um pré-requisito nosso. E isso foi bom. A gente conseguiu trazer alunos com inglês intermediário, avançado, e que ajudou bastante na carreira deles também. Então, na nova turma, vai ser essa exigência de novo, a gente vai sempre estar buscando mais. Agora, a necessidade maior que eu vejo das indústrias aqui da região, e a faculdade está trabalhando um pouco nesse aspecto, é que talvez fosse mais interessante se o curso fosse voltado para a engenharia, porque aí sim o aproveitamento nosso poderia ser ainda maior, porque nós temos muito mais oportunidades latentes, de vagas existentes para engenheiros do que para administradores no mundo automotivo. E é muito interessante esse projeto acontecendo na região sul-fluminense, em Resende, tendo em vista que a gente tem um cluster formado voltado para o setor automotivo. Então, certamente, parte do aprendizado de uma empresa, ainda que cada um tenha uma cultura, tenha um modo de operar, também gera um aluno formado para circular, enfim, capacitado para estar aí atendendo a esses desafios desse setor. Queria que você falasse um pouquinho, Austin, sobre essa questão da possibilidade de ampliação de outras disciplinas, e como é que tem sido também o diálogo da Dom Bosco com outras universidades, visto que essa é uma experiência muito interessante, eventualmente, para poder ser aplicada você expandida para outras unidades, para outras universidades também. Há uma troca de informação também entre as universidades sobre essas experiências? Sim, sim. Primeiro, esse ponto que a Fernanda tocou e você trouxe é qual a importância das carreiras. A gente tem que atender às demandas locais, às demandas das empresas. Então, identificar as competências e trabalhar para atender essas. Não tem outra opção que não essa. Então, se é engenharia e engenharia, se é economia e economia, é o que vier de demanda das empresas. Porque esse é o cerne do Dual, não só entregar o curso, mas também as competências dessas pessoas. E, sim, eu sou da Pentecostal do Dual, a gente fica evangelizando ao longo do Brasil. A gente leva muitos em congresso, eu levo em congresso, em vários eventos no Brasil. Eu mostro o projeto, como que ele funciona, porque eu, de fato, acredito de coração que é um modelo que tem que se expandir pelo Brasil. Eu acho que toda universidade, ou cada cidade onde tem uma universidade, um polo industrial ou econômico, tem que ter ao menos uma universidade fazendo o Dual, dando essa oportunidade para o setor produtivo. Eu insisto nessa figura de linguagem, que é um aceno da universidade para o setor produtivo, falando, cara, vamos sentar aqui juntos, vamos enfrentar o seu desafio, meu negócio é enfrentar o seu desafio, que é buscar pessoas incríveis, formar pessoas incríveis para as suas posições. E, sim, esse modelo hoje está rodando na Dom Bosco e está rodando em São Paulo, na Mackenzie. São os dois que têm turmas rodando. E a gente já entrou com mais uma instituição de ensino no Brasil, que é o ENIAC, que é em Guarulhos, e estamos desenhando, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, ajudando a ter uma universidade na capital do estado, no Rio de Janeiro. Essa ainda estamos desenhando, é um processo de busca, ouvir as faculdades, ver se faz mais sentido ou não. ouvir nas empresas da capital, falar, putz, quais universidades vocês conversam mais, percebem que tem mais diálogo, para a gente ajudar a expandir esse modelo, sim, não só no estado, mas no Brasil. A gente acredita muito nesse potencial de impacto na formação de pessoas para o setor produtivo e, consequentemente, para o Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio e Foco aqui, política e economia caminham juntas. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto